Já terminou em todo o território angolano o processo de cadastramento dos candidatos ao concurso público da saúde, no ISH foram dados apenas dois dias de reclamações. De relembrar que o Ministério da Saúde em Angola disponibilizou o preenchimento de 8 mil vagas distribuídas nas 18 províncias do país. As inscrições que foram feitas via online decorreram sem grandes sobressaltos e os candidatos mostram-se desafiantes na preparação do exame, cuja data será brevemente anunciada.